Nossa, que alegria, gente! Ai, que bom! Que coisa boa, esse padrinhaço maravilhoso! Que felicidade! Olha, eu aqui com essa coisa gostosa que é o Daniel, que é o nosso padrinho do Teleton desde o primeiro. Ele e de todos nós estarmos aqui reunidos em mais um Teleton. E esse já é o oitavo, Nossa Senhora. Parece que foi ontem, né, Daniel? Parece que foi ontem. Meu Deus! Então, nesses oito anos trabalhando para transformar a vida dessas crianças incríveis que estão aqui e que encontram na ACD o apoio que tanto precisam. Transformação! Esse é o tema do Teleton 2005.